E perdeu pra salvar o tão pobre pecado... Falar ou você já viu o vídeo, o que é que você sentiu? Então, até no começo aqui eu falei sobre aonde as coisas estão chegando. Porque assim, eu lembro do Thales, que eu não tava na casa, e da Nive ainda, em 2000, a amizade que eu tive com o pessoal lá. E eu lembro da Nive me mostrar um disco do Mais, acho que era o Mais, muito Mais. Ela fala, pô, cara, eu tenho horário por esse cara aqui, e tá, tá, tá. Eu conheci o Thales, ele fazia jingles, acho que ele vendia, você tinha o aniversário da sua namorada. Você chegava nele lá, ele fazia canção e tal. Um cara extremamente talentoso, um excelente cantor. Quando eu digo sobre aonde as coisas estão chegando, é porque quando eu vi ele surgir, eu fiquei primeiramente muito feliz. Porque eu lembrei ainda das orações da Nive, falando, pô, cara... Então, quando ele surge com o André Valadão, dando aquele apoio pra ele, a coisa toda acontecendo na Lagoinha, uma coisa me preocupou, e infelizmente, quando eu vi o vídeo, eu lembrei de quando ele surgiu. Porque quando ele surgiu, por conhecer um pouco da história, a minha preocupação era, quem vai dar o aporte, quem vai dar, quem vai estar com esse cara por trás, mentoreando ele. Porque o que eu vejo, assim, como um pastor, cara, e também por estar envolvido na música, eu percebo que há uma diferença muito grande daqueles que têm um mentoreamento, um cuidado, e daqueles que não têm. A gente tá vivendo aí, até o Marco falou uma coisa interessante, livro também, Na verdade, você tá vendo uma guerra de ego na internet. Porque tem um monte de gente mal resolvida. Eu lidei com muitos músicos, e lido até hoje, e tem um monte de gente. Aí o Tales tá botando pra fora, cara, o lado ruim, assim, o coração dele. E dentro do coração dele, ele foi muito infeliz em muitas coisas. Mas se muita gente botar pra fora, aí você vai encontrar um monte de adúltero, um monte de... Pô, cara, um monte de gente usando drogas, bebendo. Então, assim, eu acho injusto machucar o cara, porque tem gente muito pior que ele. Mas o que eu percebo, André, e que fique aqui, se a gente quer construir algo aqui, e eu sei que tem pastores vendo, e eu acho que o maior foco desse programa, acima de tudo, é trazer uma construção pra igreja. É que talvez, existem outros Tales sendo construídos. Quem são outros Tales? Pessoas super talentosas, com uma visão evangelística, mas não tem aporte, cara. Não foi discipulado por ninguém, não é acompanhado por ninguém, não presta conta pra ninguém. E quando você tá assim, cara, você tá... a tua sorte. E ele esteve a sorte dele, e na sorte dele, ele foi muito infeliz. É triste pra mim, por lembrar de quanta gente orou por ele, por saber o quanto ele tem sido bem nessa vida de muitas pessoas, mas que, infelizmente, a nossa vida é marcada por alguns episódios que definem muitas outras coisas. E o que eu percebo é que isso fica um alerta, cara. Um alerta porque a gente não tem... é muito ruim que um homem ande só. Eu não posso julgar se ele anda só, mas o fruto dele, eu tenho uma suspeita de alguém que está sozinho. Deixa eu ver o Bíblico Vermes também, porque eu vi alguns vídeos até pós ele, um sentimento meu pessoal que eu senti nele, e, de certo modo, em algumas colocações ele tá certo, não julgando os outros, mas, por exemplo, ele é um cara que ele é... você entra na internet, eu acho que as pessoas mais falam mal dele, pelo menos nas redes sociais, que falam bem, só detona muito. E ele é um cara muito ligado nisso, então eu acho que Deus também tem que ajudar e blindar o coração dele, de largar um pouco o celular de lado, deixa de lado, fica lendo tudo. É sozinho e difícil. Não, eu não sei disso, mas ele tem algum acompanhamento. Claro que eu não conheço também todos os detalhes, mas uma coisa que foi muito bem colocada por ele, por exemplo, eu lembro que começou essa questão de falar mal, quando ele fez, eu lembro, uma promoção de uma tarde com o Tales, era tipo uma limousine, a pessoa, que é isso, artista, isso aqui, bateu, bateu, bateu. Aí lançou o bonequinho do Tales do Talerro, bateu, 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 bateu. E ele ia fazendo algumas coisas um pouco marqueteiras, de fato, e a galera ia batendo, 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 batendo. E ele fala até no vídeo, poxa, aí um dia Deus botou no coração dele, porque ele tem uma entrada muito boa com juventude, e a galera não lê a Bíblia, ele, poxa, eu vou fazer a Bíblia ID, que é uma visão que ele tem, evangelista, e tudo mais, não sei o quê. Ele mais apanhou lançando uma Bíblia, que eu fazendo todas as outras coisas. Eu falei, caramba, como é que eu ponho, ponho fazendo marcha, quando eu faço algo aqui, poxa, uma Bíblia legal, não sei o quê. É aí que a galera me bate. Ele ficou um pouco frustrado. Eu senti que ele ficou um pouco frustrado com os cristãos como um todo. Isso é normal, às vezes, para pastores, para líderes, para pessoas. E me parece ser um desabafo de uma pessoa machucada. Porque um desabafo, quando às vezes é normal, beleza, o cara coloca umas ideias. Quando a pessoa está machucada, às vezes, é difícil filtrar o que sai da boca dela. Não sei se eu estou errado, Luiz. Não, eu concordo plenamente com você. Eu acho que tem tales que vêm para bem. Toda essa situação trouxe à tona coisas que precisam ser tratadas no nosso meio. Eu vi, assim, muitas manifestações desproporcionais. Teve uma que me chamou muito a atenção, de um cantor também, produtor musical, que disse que Deus poderia colocar um câncer na garganta do Tales e poderia fazer com que um filho dele morresse afogado na piscina da sua mansão. Pô, cara, se eu ouço uma coisa dessa... Quer dizer, ninguém tem sangue de barata. Quer dizer, o cara já está nervoso, já não está legal, não está dentro do seu equilíbrio. Aí, assiste uma resposta dessa, quer dizer, a coceira que dá está com o celular em mãos. Vou dar uma resposta à altura. Quer dizer, a coisa vai piorando cada vez mais. Mas eu queria aproveitar a fala aqui do pastor Alexandre. Quando eu conheci o Tales, eu estava morando fora, nos Estados Unidos. E, acidentalmente, eu me deparei com um videozinho, ele cantando na rua. Cantando na rua, fazendo um ar livre. E aquilo me chamou tanta atenção. Eu estava no meu home office, chamei minha família, vem cá, vem cá, vocês vão assistir algo que eu nunca vi igual. Eu fiquei, assim, muito impactado com o que eu assisti. E eu lembrei do Janiris. Falei, cara, legal se surge agora no cenário um poeta. Um poeta meio profeta. E eu coloquei muita expectativa nele. Na medida em que ele foi crescendo, eu fui celebrando o crescimento dele, porque era algo realmente novo, concordo com o Lincoln. Ele trouxe um frescor no cenário musical evangélico. Só que o problema, eu acho que o problema não é o Tales. O problema somos nós. O Tales, o Tales agora, é subproduto do que nós somos. Nós projetamos uma expectativa quase que sobre-humana no Tales. Quer dizer, nós produzimos um ídolo. Eu vou usar uma terminologia meio forte, tá? Nós produzimos um monstro. E agora estamos nos sentindo ameaçados, porque ele tenta romper com a jaula. Jaula na qual nós o colocamos. Então, não estaria na hora da gente rever certas posturas? Toda essa tietagem que é feita hoje, em torno dos ídolos gospel, toda essa coisa. Não precisava ser revista. Quer dizer, a gente criou uma subcultura. Eu, assim, particularmente, não vejo, assim, com maus olhos, o fato dele querer ter uma carreira lá fora. Eu acho até bacana, acho legal. Agora, o Zé Ramalho anunciou que está retornando para Cristo. Eu temo que ele se torne um cantor gospel. E peço a Deus que ele não faça uma coisa dessa. Que ele continue onde está, fazendo o que está fazendo, mas dando testemunho do amor de Deus. Já tem gente celebrando. Que bom, mais um que vai se tornar um ídolo gospel. Não vejo por aí. Eu acho que a igreja tem que brilhar lá fora, na medida em que tiver oportunidade para isso. O que me chocou não foi ele anunciar a carreira lá fora. O que me chocou foi ele se comparar com os demais. Foi ele se achar acima da média. Foi ele humilhar os demais. E eu acho até que, em vez de se explicar, de se desculpar, valeria mais a pena ele chegar diante da cana e dizer, me perdoe. Só. Eu exagerei. Agora, muito bem lembrado que, às vezes, as pessoas não conhecem a história. Você citou um, vou citar dois. Que tomaram atitudes, assim, bem evangelísticas e tomaram muita pedrada no nosso meio. Um foi o Janires, que eu conheci pessoalmente e foi para esse... Já apanhou naquela época. Apanhou muito, apanhou muito. E outro foi o Paulo César Gracipaz. Isso há 30 anos. E outro foi o Paulo César Gracipaz, que era um cara de locução, um cara apresentador, não sei se vocês conhecem. Ele revolucionou. Ele revolucionou, que também tinha um chamado evangelístico muito forte, que foi para um lugar também de ser muito criticado no nosso meio. Eu acho que algo que a gente tem que pensar, que eu coloquei na minha fala, é que esse chamado, que é a igreja, aí eu já começo a generalizar no sentido de compreender mais profundo. Um chamado que a igreja, em boa parte, não tem cumprido, que é no sentido de ser luz lá fora, que é o discurso dele, né? Eu acho que começa a criar dentro de nós esse problema corporativo, que é a super defesa dos que ficam dentro. Então eu acho que a gente deveria... É algo natural. Sim, sim, sim. Mas o que eu compreendo, André, é que nós deveríamos estar preocupados com quem nós temos enviado, sabe? Eu acho que o Tales ficou sozinho de querer cumprir uma função sozinho. Isolado, isolou. Exatamente, essa função não é dele sozinho, essa função é de todos nós. A nossa música hoje, e eu posso falar de cadeira assim, como um músico, mas como alguém que lida com música diariamente, trabalha com isso, a nossa música pouco fala assim com os perdidos. A maioria da nossa música fala internamente, que é bacana, é sentido congregacional, sentido da edificação do corpo de Cristo, mas ela pouco fala lá fora. E eu acho que quando a gente cumprir mais esse chamado, vai de certa forma atenuar esses ídolos que se sentem sós nessa função. Eu acho que ele se coloca assim meio como Marte, sabe? De um dos poucos ou únicos que tem querido cumprir essa função. Porque eu vejo na fala dele, eu tento sempre olhar com o coração, eu quero errar, mas eu quero errar por misericórdia. Estão ligados? Eu não quero errar por querer ser mais justo que todo mundo. Eu quero ser excessivo na misericórdia. Eu tenho um olhar assim dele, quando ele fala assim, quando os caras lá de fora me procuram e querem estar perto, eles não me criticam, sabe? O que ele está conotando? Que a igreja precisa cumprir o seu chamado em relação aos perdidos. Existe muita demanda, pessoas querendo escutar do amor de Deus, querendo ouvir do amor de Deus e a nossa música precisa chegar. Que a gente possa cumprir esse chamado. Deixa eu dar só dois pontos sobre o ídolo. O povo gosta de um ídolozinho, né? Eles pedem para fazer um bezerro de vez em quando, né? É. Faz um bezerro para a gente, é que a gente está meio... E o pior é que os nossos ídolos são mais perigosos do que aqueles que nós criticamos na veneração católica. É. Porque aqueles têm boca, mas não falam. Os nossos têm boca e falam. Isso. Aqueles que estão mortos e nós estamos vivos. Exato. Os nossos são mais perigosos. E o que o pastor Luciano falou foi muito interessante, cara. Eu temo por isso, porque não tem assim, sabe? Eu sinto falta de cuidado. E a gente gosta de testemunho, você ligou? O cara sai do palco e o cara está no altar. Só que ninguém explicou para ele que aquilo é um altar. E a gente tem que mudar isso aqui. Falei, cara, vamos fazer isso aqui dessa maneira e tal. Falta, assim, um pastoreio mesmo, cara. A gente pega o cara e fala assim, pô, o cara agora é crente, legal. Dá todo o testemunho aqui. Cara, eu não concordo com isso, não. Tem que ter tempo de maturidade. O cara fala, senta no banco, vai ouvir a palavra e tal. Depois você vai. Eu acho que o testemunho é do cara, não é? Mas ele tem que estar preparado, cara. Até para receber as críticas. Ô, Marco, uma coisa interessante. Eu ontem fui nós comprar uns instrumentos lá para a igreja e tal. E saí que loja de música, tudo é músico, né? Aí ficamos batendo papo, papapá, não sei o quê. Cara, uma coisa simples. Eu achei, porra, mas é de que igreja isso é? Como é que você está? Rapaz, eu dei um WhatsApp para uma galera. Os caras falaram assim, pastor, a gente quer ir lá. Eu vou levar a minha equipe, eu vou levar o ministério lá. Você dá uma ajuda para a gente. A gente não é ir na sua igreja, nada assim. Não, a gente quer sentar e tomar um café contigo. A gente precisa de cuidar. Você faz. É uma doideira. Eu falo assim, ué, mas isso não rola? Ô, pastor. Difícil. Então, a coisa, cara, está desandada. A gente precisa estartar as coisas porque senão vai vir muito, muito, outros escândalos e outros problemas. Eu vou para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta e queria entrar exatamente nisso. Onde está a responsabilidade da criação de um ídolo? Porque a gente está batendo muito no artista, mas é o artista mesmo? Eu já conversei com pessoas que eu vejo que são super humildes, cantores de muito sucesso. E às vezes eles falam, André, eu sou muito criticado porque eu sou convidado para ir para uma igreja. E eu só chego no momento de cantar, eu entro, canto e saio. Por quê? Porque se eu ficar durante o culto, tem tanto tumulto de pessoas que querem enxergar a foto que o pastor me veio com cara feia. E ele, às vezes, é que eu brigo. Eu vim aqui, canto e vai, porque senão vai tumultar o culto. E as pessoas ficam falando mal que eu sou artistinha, que eu sou estrela, que eu só quero cantar e ir embora. De quem é a culpa, então, da criação desse monstro, desse ídolo? Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Mantenados, volta já, já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.